Olá gente, vim aqui mais uma vez a mostrar uma receitinha. É de mucuzá. Eu faço mucuzá muito gostoso, pessoal, que o mundo gosta. Vou dizer, eu esqueci de gravar do início, quando eu me lembrei de gravar um vídeo, já tinha botado para cozinhar. Aí eu coloquei um pacotinho de mucuzá na panela de pressão e coloquei água e sal. Deixei cozinhar, depois que pegou a pressão, uns 30 minutos. Depois, eu despejei aqui, aí aqui eu acrescentei um litro de leite. Aqui, como tem leite de gado, eu coloquei leite de gado. E uma caixa de leite condensado, eu coloquei aqui dentro. Aí vou ainda acrescentar o leite de coco. Não é bem o leite de coco. É assim, eu vou ralar o coco, vou mostrar aqui a vocês, vou ralar o coco. E vou no edificador, só que eu não couro, para ficar só o leite. Eu despejo com tudo, com bagaça e tudo. E acrescento canela. Eu vou fazer o passo a passo. Aí eu compro uma canela e pau, viu? Tá. Mas eu vou colocar aqui em pó. É, vamos aqui mostrar, ralar o coco, né, Mavelas? Vamos, vamos ralar o coco. Ó, Gita, ali as colheres que eu entro em Trajana, ó. Quem quiser se inscrever no canal dele, tá lá. Ó as bananas que eu e o pai acolheu hoje, tá ali. Ó, tá aqui esse coco. Eu vou ralar, mas só vou ralar uma banda. Porque é muito, pra não ficar muito juoso, né? Vou ralar aqui, aqui é um falador que foi Edson quem fez. A gente senta, bota e rala muito rápido. Eu vou dar uma mordida desse tamanho. Pronto, gente, já terminei aqui de rapar. Quando eu rapei um quengo, uma quenga só, aí eu achei pouco. Aí eu resolvi raper o coco inteiro, né? Vou colocar agora aqui no liquidificador. É isso, Mavelas? Pra... A gente não tinha uma quenga. Quengo de coco. Mas assim, gente. Mas eu rapei uma quenga só. Calma isso aí, vai. Olha, mãe, que delícia. Sim, e ainda mais. Esqueci de falar. No final, quando a gente for desligar, eu vou acrescentar a caixa de creme de leite. É bastante, né, mãe? É. Dá um gostinho, né? Tem gente que gosta de usar a canela, assim, depois que tu vai comer, bota no prato, na xícara, né? No que for comer. Mas eu gosto de botar lá um pouquinho aqui, pá. Até que eu posto. Pronto, gente. Vou deixar aqui, esperar ferver, né? Cozinhar mais um pouco, que eu cozinhei, né? Porque deve pressão, mas ela já leva fogo ainda. Daqui a pouco eu volto a mostrar como ficou. Gente, tá? Eu tô aqui terminando já, finalizando. Aí vou colocar aqui a caixa de creme de leite. Ficou uma verdadeira delícia, pelo jeito, viu? Botou açúcar, mãe. É, presta atenção. Ficou bom, depois que eu botei. Ficou bom, depois que eu botei. Tá bom, vou terminar, já vou desligar. Liguei já, já tenho desligado. Pra você tá com o leite. E tá pronto o mucuzá. Depois nós vamos provar, né, mamélia? Deixa acertar um pouquinho pra nós provar. É, pra entrar ocupada ali e esperar eles, né? É, vamos esperar Edson. Pra poder a gente provar. Gente, estamos aqui, ó, saboreando aqui o resultado do mucuzá. Ficou uma verdadeira delícia. Ó, muito bom, não foi Edson? Ficou uma verdadeira, me perguntei. Gente, eu já, eu comi também, tá muito delicioso. Muito gostoso o mucuzá de ano. Todo mundo fala, né mãe? É. Todo mundo fala. Tem jeito que usa. Eu já fiz esse mucuzá, eu tava esperando uma sobrinha. Aquela que ela tava aqui ontem, no outro vídeo de Edson. Mas ela terminou, não deu certo de hoje, só vem amanhã. Ela perdeu o mucuzá, né? Ainda não sabe o que ela perdeu. É uma velha. Verdade. Uma delícia. Mas assim mesmo. É bom que sobrou, mãe. Tá brincando, gente. Valeu aí, meu amigo. Mas tá bom, minha gente. Tá tão bom que eu esqueci de ter de falar, não vem? Tá aí. Dessa vez. Tá bom comer nada, tudo assim. Mas é que tá gostoso mesmo. O mucuzá é muito bom, que ela faz. Sempre que come, deixa o mucuzá. É, mucuzá e cheira. É, gosta, né? Sempre que come. Vou mandar um abraço pra todo mundo aí. É, um abraço pra todos os meus inscritos. Não vou dizer quem. Mas teve uma pessoa que disse que já pediu e eu não dei. E agora eu lembrei. É Natália. Natália é aqui de Rainha Isabel. Ela disse, Sani, eu lhe sigo e vou pedir um abraço e você ali não me deu. Mas estou dando agora, Natália. Um abraço, que Jesus reabençoe. E todos os meus inscritos também. É um abraço, se considerem abraçado por nós. Tchau. Tchau. E um bom final de semana. Uma feliz Páscoa pra todos os meus inscritos. E os dietas também, né? Todos. É. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pronto, hoje eu não falei nada. Só falo vocês. Graças a Deus. Tá todo mundo bem. E obrigado a todos vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.